Ele tá estourado, tá na boca do povo, ele é corno de novo, é corno de novo, foi corno de novo, ele é corno de novo. Chipe é igual a anemia, só pega em quem não come e vem, ele se acha o pica, mas tá levando o chipe também. A namorada nova não aguentou, e uma gainha nele colocou. Ele tá estourado, tá na boca do povo, ele é corno de novo, é corno de novo, foi corno de novo, ele é... É corno de novo, menino, cara que a gente tem gravações, alô Bruno, paredão do Raveiro, estoura aí, doidinho, paredão do Claudinho. E a paredinha do Rega, alô Papudo, galera de ponta do mar, já vai no espetinho, vai, é grave, vai, Gil e Maldirinho. Chipe é igual a anemia, só pega em quem não come e vem, ele se acha o pica, mas tá levando o chipe também. Chipe é igual a anemia, só pega em quem não come e vem, ele se acha o pica, mas tá levando o chipe também. A namorada nova não aguentou, e uma gainha nele colocou. Ele tá estourado, tá na boca do povo, ele é corno de novo, é corno de novo, foi corno de novo, ele é... Ele tá estourado, tá estourado, ele é... Ele é... Ele é... Ele é... O terceiro Ailton Promoções, Edvaldo Autopeças, oficina de radiadores do Jojão, Bora Jojão, a rocha aí, meu secretário Carlos Rio, Gil, Rio, Rio. Ei Dona Maria, o cara que sua filha ama usa havaiano e mora aqui do lado, Felicidade que está na favela. Não sabe ela que o cara que a filha ama usa havaiana e mora aqui do lado, Nunca tem sacudade, mas diz a verdade, mulher, eu tô apaixonado. Sucesso do Gil Lima, mais ou do Baxina, pisadinho, Eu não me panificador, alvorada, meu parceiro é de mim. Ele chega de carrão, de terno e gravata, todo invocado com ela do lado, Sua mãe é orgulhosa, diz pra vizinhas, minha filha agora tem um namorado. Ela enganando ela e também a mãe dela, só nos meus braços que ela se sente feliz, A felicidade mora na favela e a mãe dela quer ver ela em outro país. Não sabe ela que o cara que a filha ama usa havaiana e mora aqui do lado, Nunca tem sacudade, mas diz a verdade, por ela eu tô apaixonado. Não sabe ela que o cara que a filha ama usa havaiana e mora aqui do lado, Nunca tem sacudade, mas diz a verdade, por ela eu tô apaixonado. Ela enganando ela e também a mãe dela, só nos meus braços que ela se sente feliz, A felicidade mora na favela e a mãe dela quer ver ela em outro país. Não sabe ela que o cara que a filha ama usa havaiana e mora aqui do lado, Nunca tem sacudade, mas diz a verdade, por ela eu tô apaixonado. Não sabe ela que o cara que o cara que a filha ama usa havaiana e mora aqui do lado, Nunca tem sacudade, mas diz a verdade, por ela eu tô apaixonado. Não sabe ela que o cara que a filha ama usa havaiana e mora aqui do lado, Nunca tem sacudade, mas diz a verdade, por ela eu tô apaixonado. Amor não se compra, vem pros meus braços, amor não se compra, vem pros meus braços. 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 Só de raza que sabe jogar Pento milionário é no corpo de um papelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romano de sapato e amanhã te vem Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Do jeitinho que tu gosta Te pego de quarto, me pira esse rabo Caralho, novinho, anjo, rima, gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Do jeitinho que tu gosta Te pego de quarto, me pira esse rabo Caralho, novinho, o Gil Lima gosta Essa aqui é imprópria pra menores de 18 anos A pisadinha do Gil Lima, que coisa, hein? Alô, Belosimar, galera do Grau Atal Alisson Aseclas Alô, meu parceiro Jeff Teclas Meu produtor moral Chibamona, Produções Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade Eu tenho um passado Eu sei que o dinheiro não é problema E hoje tem só de fumada Só de rato que sabe jogar Menino que não nada é no corpo E o pavelado Tu gosta do nosso tipo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romano de sapato e amanhã nem vem Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Do jeitinho que tu gosta Te pego de quarto, me pira esse rabo Caralho, novinho, o Gil Lima gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Do jeitinho que tu gosta Te pego de quarto, me pira esse rabo Caralho, novinho, que coisa, hein? O Gil Lima gosta Era perdendo gravações, gravando tudo Ao vivo em cores Que coisa, rapaz Sérgio Lima Valeu, meu parceiro, Alan Cedês Anderson Cedês, Marcelo Cedês, Marquinhos Cedês Valeu, Vitor Cedês, assim com boca É o gordinho mais fofinho do Brasil Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia, oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você é neitinho Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você é neitinho Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia, oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Hoje é só oi É só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você é neitinho Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você é neitinho Te amo e você é neitinho Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Alô, meu Pia Promoções Toda a turma do Grêmio Igual pra Fouquista Tamo junto Barmearia Alvim Lima Toda a turma que tá guardando aqui com a gente, hein É show Ai, alô Parevinha do Goioso Caralho das queimadas Que abração Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Volta a ser como é ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Volta a ser como é ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando Maredão do Pela Maredão Play, seu luxo Alô, Dani Galera, massa de todos Ela é do Buqueirão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Volta a ser bom Vem ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Volta a ser bom Vem ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando Vem na pisadinha Tio, e uma pisadinha Valeu meu parceiro Marques Acessório Valeu Quim da Fruta Valeu da Passa da Cinco Boca Valeu Sandra da Goma Paulo Silva Frutas e Verduras Show papai Isso é grado meu parceiro Oiô É grave, é grave Solteiro trilou Suave na nave É grave, é grave Só não quero ir a cachaça cá Acaba não Quem tá solteiro Tuma cachaça aí Essa canção é da gente Ei parceirinho Vamos tomar cana Começou O fim de semana Chama a galera pra cá Hoje não tem hora pra parar Tem gata doidona Na frente do som É grave, pega bom Eu tô achando bom É grave, é grave Solteiro trilou Suave na nave É grave, é grave Só não quero ir a cachaça cá É grave, é grave É grave Solteiro trilou Suave na nave É grave, é grave Só não quero ir a cachaça cá Que coisa, que coisa Que coisa, hein, pai Valeu meu parceiro Anderson Mototax Pai e filho Frutas e verduras Sérgio Lima Chirinho Tô pisadinha No sec lado Meu parceiro Alisson É a turma do Lagoa Grande Aquele abração Valeu Raposa Valeu Alberto Tem gata doidona Na frente do som É grave, pega bom Eu tô achando bom É grave, é grave Solteiro trilou Suave na nave É grave, é grave Só não quero ir a cachaça cá É grave, é grave Solteiro trilou Suave na nave É grave, é grave Solteiro trilou Não quero ir a cachaça cá Já é dos seguidores Do Gil Lima É grave, pega a ponta Paredinho do Gradiário Alô, Leonindo Camargo ascendente É do Rio de Janeiro Gravando tudo ao vivo Gil Lima pisadinha Isso é Gil Lima Gil Lima pisadinha Prepara o coração Pra ver a cachaça, menino Paredão da pisadinha Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo na pele Tá machucando, né? Judiando, né? Sei bem como é que é Eu me encontro o resto E vem por aí Prepara o coraçãozinho Já tô de novo, amor Você vai ver Vai doer Vai doer Vai doer Quando você vê ela Me chamando de bebê Vai doer Vai doer Quando você vê ela Me chamando de bebê Tá doendo né, tá chorando né, tá sentindo na pele Tá machucando né, tá judiando né Não sei bem como é que é Eu nem me conto o resto, vem por aí, prepara o coraçãozinho Já tô de novo amor, você vai ver Vai doer, vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Tá doendo né, não vai doer, não vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Falou meu parceiro, vi toda paredona pisadinha Arregaça aí que o Gil Lima tá cantando vai Gil Lima pisadinha Paredinha do GD Deixei promoções Valeu Bruno Possa transão Ai velho Quero correr na gravações Gravando tudo ao vivo Paredão capota Toda turma de pureza Show Valeu Ailton promoções Eu me peguei Eu me peguei O meu amor doeu Eu lutei até o fim Você me olhou E disse que era amor Eu acreditei E fui Nós dois amei Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de novo E disse Sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brigou com o nosso amor Agora te digo que acabou E eu te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brigou com o nosso amor Agora te digo que acabou Alô Júlio das Queimadas Ainda Globo Alô Nenê Mecânico Valeu Marrozinho Toda turma da raposa Valeu Lúcia no som Eu me peguei Eu me peguei O meu amor doeu Eu lutei até o fim Você me olhou E disse que era amor Eu acreditei Por nós dois amei Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de novo E disse Sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brigou com o nosso amor Agora te digo que acabou E eu te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brigou com o nosso amor Agora te digo que acabou Em nome de Edvaldo Autopeças Alô, Jajá do Radiador Valeu, Doblas Uh Valeu, Trigo Divulgações Valeu, Ualas Divulgações João Pinto Divulgações Alô, Kleber Célula Canta, Carleano Que coisa, hein Varedão do doce Valeu, Bruno Costa Trazão Valeu, Belinda Verdu E tá mandando esse olho E por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Se quer por meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou, não pingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer me ver pra ir, meu bem Não, não, nem, 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 nem Igual ela só uma Igual você tem Se quer me ver pra ir, meu bem Não, não, nem, 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 nem Igual ela só uma Igual você tem Se quer me ver pra ir, meu bem Não, não, nem, 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 nem Igual ela só uma Igual você tem Se quer me ver pra ir, meu bem Não, não, nem, 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 nem Igual ela só uma Igual você tem A pisadinha do Gil Lima É show, é show Borracharia do Peru Olha a água grande E tá mandando esse olho e por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu estado está valendo o quê? Se quer com meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não ficou, não sobrou Agora tá pensando que é só dizer nem cadê eu vou Se quer me ver pra ir, meu bem Não, não, nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Se quer me ver pra ir, meu bem Não, não, nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Se quer me ver pra ir, meu bem Não, não, nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Se quer me ver pra ir, meu bem Não, não, nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Ela é raparinha de morrer Mas fazer o quê? No dinheiro ou no cartão Vim pra ela prestar Mas ela nunca prestou Vim pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora aceito o castigo Pra ficar comigo vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparinha de morrer Ela é raparinha de morrer Pra fazer o quê? No dinheiro ou no cartão Eu compro o amor dela Nem que seja pelo cartão do SUS Eu compro o amor dessa bandeira Agora aceito o castigo Pra ficar comigo vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparinha de morrer E ela é raparinha de morrer E ela é raparinha de morrer Mas fazer o quê? Com o dinheiro ou no dinheiro ou no cartão Eu compro o amor dela Eu compro o amor dela Alô, Andresa Segura o véi Isso é Gil Lima, viu? Que coisa, hein? O véi tá novo O véi tá novo O véi tá foda Ainda é pau Ainda é pau Ainda é pau Ainda é pau Ainda é doido Vem na pisagem A pisadinha do Gil Lima Olha o Péu, Péu, Pô, Tiguá Meu parceiro Raposa O raposa O véi tá novo O véi tá novo O véi tá pudendo Ainda é pau Ainda é pau Ainda é doido O véi tá novo O véi tá novo O véi tá no dedo Ainda é pau Ainda é doido O véi chega chegando Toma uma pra esquentar Pega uma novinha E bota logo pra fora O véi tá com o fogo todo Só precisa encostar Pegou uma novinha Fez ela se apaixonar O véi tá novo O véi tá novo O véi tá fudendo Ainda é pau Ainda é pau Ainda é doido O véi tá novo O véi tá novo O véi tá novo O véi tá fudendo Ainda é pau O véi tá novo 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 Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Compativo locações Valeu Chibinha Provações Erco Reina gravações Tchê 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 Erco Reina Já é a quinta vez Que você liga-se do nada E dorme em cama separada Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Paredão do Clavinho É o paredão do nego Que coisa, hein? Valeu Cléber, celular! Tá pisadinha do Gil Limitada aí Puxa, ioiô! Bora mais sucesso, hein?